E o Presença Ilustre nesse programa, temos uma hora pra falar aqui, se você tiver as suas dúvidas, mande arroba Programa Pânico. Temos aqui o Dr. Zebalos, o doutor que esteve aqui, que está com a gente desde março de 2022. Nós completaremos dois anos do Covid-19, que já estamos em 22 e ele é de 19, portanto há muito tempo. E o Dr. Zebalos sempre trazendo as informações, conversando com os companheiros dele, com os médicos no mundo inteiro. O pessoal fez aquele trabalho bonito lá no Pará, que inclusive foi motivo de, saiu no estúdio, saiu nas revistas. Ele conversa com o pessoal também lá da África do Sul, com o doutor que você sempre... Shankara. Doutor Shankara, que é um médico também que está na África do Sul, que é esse Ômicron, parece que a origem dele é na África. Então você sempre está trazendo as informações pra levar um pouco de tranquilidade, eu diria. Não sei se é tranquilidade ou... Informação. 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 Exatamente. Informação com a experiência de quem trata, não só eu, como médicos do mundo inteiro que trata. Com o tempo, esses colegas todos perceberam que era muito importante a gente dividir, compartilhar as informações, quando você está na linha de frente. Eles ficaram muito impressionados na época da variante amazonense, que foi um caos aqui. Já falei isso pra vocês, não dormia direito. Mas conseguimos, com o tratamento que a gente tem emulatorial, melhorar, eu e médicos do mundo inteiro, dicas de passagem, melhorar essa situação. Agora, como isso é algo dinâmico, a gente tem que entender qual é a real situação hoje, o que representa essa variante Ômicron. Essa variante Ômicron, eu até falei aqui no programa, até falei pros colegas, olha, se ela mudou tanto na proteína tóxica, a chance dela ficar menos agressiva é muito grande, tá registrado isso aqui. E dito e feito, ela é menos agressiva. E aí, o que que acontece? Ela sendo menos agressiva, diminuindo o número de fatalidades, diminuindo o número de internação, resolveu aquele problema de congestionar os hospitais, apesar do Guga Noblar falou que tá congestionando, que em breve, a gente tem que olhar que nós estamos um mês atrás da África do Sul. Eu falei com o Shankara, mesmo em crianças, são casos leves, ele falou que é um pouquinho mais intenso, a criança fica um pouquinho mais cansada, diferente daquelas outras variantes mais agressivas. Mas ele não perdeu nenhuma criança, ele já viu 7 mil casos, e ele já conta que realmente vai melhorando a grande maioria das pessoas. Mas não caiam na ilusão que a Ômicron também não mata. É raro, mas por exemplo, eu tô recebendo casos de outros estados que me chegam já em fase de intubação, aí você vai olhar, esse aí tinha três doses de vacina, o outro não tinha vacina, que tá um pouquinho grave, mas não tá tão ruim, mas você vai olhar, ele tomou corticoide antes, corticoide antes, os primeiros sete dias, inibe a elaboração da resposta, então a gente pode inferir, levantar a tese de que fica com mais carga viral, e essa carga viral que causa a doença, como a gente já falou faz muito tempo. É o tratamento, né, que chama-se de tratamento que é usado em alguns lugares da Europa, eles usam esse tratamento. Quem ficou aquela conversa da cloroquina, tratamento precoce, virou uma confusão. Na África do Sul, eles não usam a ivermectina nem a cloroquina. Mas eu queria saber o seguinte, eu queria que alguém me explicasse, por que a África tem tanta, não tem tanta morte? O que que acontece na África? Um fala, não, a população é mais jovem, mas ninguém... É, tem algumas teses lá, eles tomam ivermectina, eles tomam cloroquina, será que esses medicamentos realmente não funcionam? É, tem algum estudo que saiu agora de ivermectina, que eu queria que meus colegas que são de evidências, que eu tenho muitos colegas que vão bem by the book nas evidências, eles olhem um trabalho com 2.300 casos, mostrando que tem algum benefício. E a ivermectina, ela age numa enzima, a mesma enzima que o outro medicamento da Pfizer age, mostrando que inibe a replicação. Agora, se realmente ela funciona, o critério que eu utilizei para prescrever os meus pacientes foi o critério de ética. E você não tem, numa época que está morrendo gente, você não tem tempo para chegar a guardar evidência. Então, é não malefício, dá amor, carinho, que é uma coisa que eu sempre dou, dá segurança para o paciente. E você dá não malefício e de comum acordo com o teu paciente, com autonomia médica, essa postura que a gente teve foi maravilhosa quando a gente deu o corticoide. Em relação à ivermectina, eu não sei o quanto ela ajuda ou não ainda, eu quero ver várias evidências. Tem alguns estudos que sim, tem outros que criticam o estudo. Só o que me chamou a atenção, gente, foi uma política contrária muito forte de um remédio que não causa malefício. Isso é o que me chamou a atenção. Mas o importante é que a gente tem resultado, a gente vai tratando as pessoas ambulatorialmente. Você tratou quantas pessoas, doutor? Você e a sua equipe, lógico. Nós temos uma equipe, já tinha dado uns 6 mil casos, aí depois eu acho que já deu 1 mil de Ômicron, mas subiu tanta procura de Ômicron que as meninas se perderam lá, mas acho que já deve ter mil. Desses mil começaram a tratar com a gente. Tem um que procurou alguém da minha equipe que é de outro estado, já estava ruim, mandou lá para o hospital. Então ele foi em ventilação, mas não é um caso que a gente começou desde o começo. E eu tenho outro caso que precisou de oxigênio, esse não vacinado, o outro era vacinado. Então eu queria falar para as pessoas não ficarem nessa briga vacina ou não vacina. Nós temos que entender o que está acontecendo. Está muito claro que as vacinas ajudaram demais, me ajudaram na época das outras variantes, esvaziaram a UTI, mas a gente não pode ficar apegado só às vacinas, nós temos que focar no tratamento. Porque hoje, até no Direto ao Ponto, eu já falei aqui várias vezes que a vacina estava fora de moda. Eu dei o exemplo de um estepe de fusquinha, não vai funcionar num Beetle. Então, e aí eu não estou sozinho, a gente tem tanta sorte, que a gente faz com raciocínio. Por que eu sei disso? Porque eu estou trabalhando e estou vendo a galera pegando. Aí você vê o cara no cruzeiro, todo mundo vacinado, pegando. Aí você vê o Biden agora, ele foi ridicularizado, porque ele está dizendo que está faltando imunizar. Então, mas o Biden agora, o que ele está fazendo? Eu vi ontem essa notícia, ele vai distribuir a máscara N95 para a população. Ou seja, ele voltou dando máscara de qualidade, mas é aquilo que você sempre falou, que transmite, é o perdigoto, que é o transmite, que é a máscara, que isso é importante, essa defesa mecânica que a gente tem. Mas, ao mesmo tempo, agora, por exemplo, lá no Reino Unido, eles aboliram todas as restrições. Todas as restrições. Ou seja, não vai ter passaporte sanitário. Na Suécia também. Na Dinamarca também, parece que vai entrar semana que vem, eles vão abolir. Você não acha isso um pouco... É polêmico, né? É polêmico, não é? Olha, não tem nada maluco, porque a Omicron, ela não está... O índice de fatalidades é muito baixo. O que eu quero dizer, nós estamos diante de uma nova situação. Pô, já vi mil, eu estou vendo, não perdi ninguém. Desses mil. Nessa última vez. Então, quer dizer, tem dois casos graves, que se Deus quiser, vou tirar, mas chegaram tarde pra gente, chegaram de outros estados, é isso que está acontecendo. Às vezes o pessoal de outros estados querem receber tratamento aqui em São Paulo. Então, quer dizer, se você olhar o índice de fatalidade hoje, aqui no Brasil, que está 2,5 a cada mil, nos Estados Unidos é 9 a cada mil, não se justifica tamanhas restrições. Eu levantei aqui que o termo era variante vacinal, porque ela não agride e ela imuniza. Tem estudos mostrando que ela produz anticorpos contra a Delta, quem sai de uma Omicron. Então, se você está diante de uma variante que não congestiona o hospital, baixa as fatalidades, então, por que você vai tomar medidas extremas como se fosse uma variante amazonense? Você tem que entender qual é o problema que você está lidando. O timing. É, e a gente tem vantagem, quando a gente fala com o Shankara, com o Peter McCullough, nos Estados Unidos, e não é unanimidade. Sabe o que está acontecendo lá agora? Tem um senador, eu tenho o nome dele anotado aqui, mas ele está, junto com os médicos, pedindo para o Congresso uma segunda opinião para valorizar também o tratamento que funciona, e não são só com medicamentos polêmicos. E você tem o esteroide oral, que tem um estudo mostrando o estoico, você tem os anticorpos monoclonais, você dá vitamina D e zinco, que aparentemente bloqueia a replicação. Então, você tem alguns medicamentos que não são polêmicos, que funcionam. E nessa variante Omicron, aí eu vou falar a minha experiência. Quem já teve, eu achei que não ia ter reinfecção. Tem bastante, 40%. Então, o que acontece? 40% quem já teve... Ah, do que eu estou vendo aí dos caras, 40% já tinham tirado. Porque foi uma coisa falada aqui, né, Zé Ballas? Eu falei que não ia ter. Perguntei, olha, vai ter Revex, que você usou. Pouco provável, pouco provável. Mas o bichinho mudou tanto, que ele escapou da imunidade natural. Tá bom. E da vacina nem se fala. Isso não sou eu que estou falando, eu já falei antes, mas todo mundo está vendo isso. Então, o que acontece? Mas as pessoas que tiveram a doença, a imunidade natural, ficam dois, três dias e pronto. Eu devo ter contraído a Omicron, porque eu estava com 75, agora eu comecei a atender tudo de novo, estou com 98 de neutralizantes e nem percebi. Acho que eu tive um soninho à tarde, domingo à tarde, falei, vou dormir. Falei, será que estou ficando velho, estou dormindo à tarde? Mas não é, depois fiquei no dia seguinte, acordei bom. Então, com certeza, quem já teve essa doença, são casos muito leves. É como se fosse uma atualização de software de sistema imunológico. É isso que está acontecendo. Só que a pessoa que já teve grave alguns casos, eles ficam muito assustados. Então, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo a grande maioria de casos leves. O que não quer dizer que é para descuidar, porque controlar essa disseminação de Omicron, eles não controlaram na Antártica. Você acha que vai controlar aqui? É, lá teve 20 casos. E outra coisa que eu falei que não aconteceu, o pessoal estava fazendo previsões horrorosas para a Delta. Só que quem passou por uma variante gama, como foi o Brasil, que é Manaus. O preço do cara, o Manaus. A gama é Manaus. É, a Delta não chegou a ter impacto nas fatalidades. Eu atendi umas Delta. Aí, por isso que eu falei, bom, a Omicron não vai dar, mas ela mudou demais. E é isso que está sendo reveito. A própria Organização Mundial de Saúde, eu tenho tanta sorte, quando eu fui no Direto ao Ponto, eu expliquei que... Porque eu estou vendo todo mundo pegando. Exato. Estou vendo todo mundo... Ah, será que diminuiu a gravidade? Pô, mas a Omicron não é grave. Então, eu estou vendo as pessoas de baixo rico pegando. Aí, no dia seguinte, a própria Organização Mundial de Saúde achou que é melhor atualizar as vacinas do que ficar dando booster de uma vacina que não está funcionando. Eu vi o CDC pela primeira vez, algo que a gente sabe, que é a imunologia básica, valorizar a imunidade de quem já teve a doença. Tem um estudo com variantes anteriores, mostrando que quem tomou vacina diminuiu a hospitalização. Aquilo que eu já falei aqui, que eu tinha visto. Quem pegou a doença, é muito embaixo. Quem pegou a doença e tomou vacina é um pouco menos de quem só teve a doença, mas é estatisticamente não insignificante. Então, como se não fizesse diferença. Nada garante nada, né, doutor? Exato. Cada caso é um caso. Nada garante nada. Na verdade, nada garante nada. Porque eles falam o seguinte, quem teve, tomou duas doses, não precisa tomar o booster. Eu tive duas doses, tomei booster, eu tomo qualquer coisa. A imunidade... Você continua, mas precisa ter uma vacina mais atual. Essa vacina aí, o pessoal não está reconhecendo. Não sou eu. A Organização Mundial de Saúde não está reconhecendo. O cientista de Israel mandou uma carta imunologista para o ministro de Israel não reconhecendo. O que eu quero dizer é que não existe unanimidade. A única unanimidade que eu sei é que se você trata no começo com medicamentos já conhecidos, mesmo os não polêmicos, na África do Sul eles não dão ivermectina, mesmo os não polêmicos e monitoram o início da inflamação pulmonar com essa Ômicron, a resposta é espetacular. Agora, se você é idoso... É a prevenção, né? É você pegar no começo e não dar corticóide nos cinco dias. O resultado é fantástico, gente. O doutor, o senhor atribui uma espécie de fanatismo da vacina porque o senhor mesmo fala não, a vacina ajudou bastante. Ajudou muito. Mas no momento que você faz uma observação, não é negativa, você faz uma observação que não corrobora um pouco com a vacina, você já é taxado de negacionista. Não, eu recebi... Não, eu levi umas pauladas depois da entrevista. Você leva umas pauladas, você é taxado de negacionista. O que você atribui a esse fanatismo de você não poder fazer nenhuma observação e o senhor que é médico que atende, que tem o currículo para isso, o que o senhor atribui a esse fanatismo que não pode falar absolutamente... O mínimo revés da vacina, o senhor já é taxado de muita coisa. Eu e colegas do Brasil inteiro, a gente tem experiência com o tratamento. Agora, quando eu vejo que uma vacina não está impedindo transmissão nem infecção, cai por terra qualquer raciocínio de passaporte sanitário. Porque até saiu um trabalho no Lancet mostrando que as autoridades que optam por passaporte sanitário estão assumindo que quem está vacinado não transmite. isso é um ato de negligência, uma questão de rever. Então, isso eu sempre falei que protegeu contra as variantes na UTI. Isso eu vi e saiu um estudo agora que quem tomou vacina do CDC protegeu mesmo. Agora, por que que chamam de negação? Então, vamos pensar todo mundo aqui. Eu estou fazendo o meu trabalho, eu dei a cara para bater quando eu vi que o corticoide funcionava e eu não precisava. Eu dei a cara para bater para espalhar essa notícia. tive sorte de um remédio via oral ser pioneiro no mundo quando a corticoide via oral salvou um monte de gente. Talvez médicos do mundo inteiro, alguns leram o trabalho e outros que chegaram à mesma conclusão trataram. Quer dizer, a gente tem alguma credibilidade. Eu faço minha medicina com carinho, com amor, botando paciente em primeiro lugar. Nunca foi político. Agora, eu dei uma mensagem no final do Augusto Nunes que é baseado na teoria do Matias Desmet que é o seguinte, eu vou resumir rapidamente. quando 65% da população se sente em isolamento social e aparece um motivo para se unirem como foi a pandemia, essas pessoas ficam hipnotizadas e não pensam mais. E a solução nunca é bater de frente com essas pessoas porque volta toda uma revolta contrária. Isso que eu quero quebrar. Então, o que acontece? A solução é você criar um movimento que me preocupou que aconteceu com o tenista, me preocupa algumas medidas em outros países e que é a tua liberdade de estar em risco. Então, por exemplo, as vacinas estão em andamento os estudos ainda em 2026. Nós estamos aprendendo com elas. Naquela época da Cepagama, todo mundo internando, gente morrendo, vamos embora inteiro no mundo de história. Deixa eu fazer uma pergunta bem pontual aqui. Eu ia só responder no negacionista dele lá. Então, o que acontece? A hora que eu passo uma mensagem de todos nós nos conectarmos, tomar uma respiração profunda para a liberdade e deixar livre escolha de quem quiser tomar vacina ou não, entender que vacina que está sendo aplicada, entender as coisas e tomar uma decisão, isso para mim está perfeito. Então, mas doutor... Agora, por que eu sou negacionista? Mas isso aí é que esse debate é meio interditado. Esse debate é complicado. Mas o Tedros falou ontem, ontem eu estava vendo a televisão, ele falou o seguinte, porque eu acho que isso foi uma frustração do próprio povo. Porque quando falaram tem a vacina, a gente pensou na vacina de febre amarela, do sarampo, que a gente ia lá e tomava o Zé Gotinha. Você lembrou do Zé Gotinha? Falou, pô, vou tomar o Zé Gotinha, resolveu. Ontem ele falou, se vocês acham que a vacina vai aparecer na esquina, vocês estão errados. porque essa vacina, uma vacina universal para a Covid, falou ontem isso, ontem eu vi, ele falou, se vocês acham que essa vacina vai aparecer virando a esquina, vocês estão errados, porque não vai ter uma vacina universal para esse Covid. Então, quer dizer, as pessoas também se frustraram muito com isso. Falaram, agora não usa mais, tirou todo mundo sem máscara. Mas lembra disso ou não? O próprio Biden, ele falou isso, falou, partido dia tal, todo mundo sem máscara. Israel também fez isso. Israel fez isso. Eu tenho uma dúvida. e foi uma comemoração. Então, a galera ficou frustrada em relação a isso. Você não acha que é mais? Isso é a frustração? É o seguinte, isso ficou fato, por que isso aconteceu, eu não sei. Focaram demais em vacinas, no trabalho das vacinas, e esqueceram em tratamento que funciona. Tanto que nos Estados Unidos, todos esses médicos, colegas nossos, entraram com uma ação no FDA para eles anteciparem as informações das vacinas, mas estão querendo uma segunda opinião para já aplicar tratamento, porque o tratamento, ao longo desses dois anos, as pessoas viram que funciona. Uma coisa não exclui a outra. Exato. Eu sempre fui isso. Agora, por isso que eu quis, eu já falei uma vez em 36 embaixadas, dizendo, olha, as vacinas, ok, precisam ser atualizadas, mas vamos focar no tratamento. Acho que é a mesma pergunta que o Samy tem. É, porque assim, eu lembro da última vez que você esteve aqui, doutor, você falou assim, ó, você estava muito preocupado, você se manifestou contra a vacinação de criança, você falou, ó, ainda é muito cedo. Agora, tem mais estudos, né, a gente, vários lugares do mundo. Me falam dos estudos que você tem. Não, não, vários estudos que eu digo, casos nos Estados Unidos, casos no Chile, estão aplicando o Coronavac, foram aprovados pelas respectivas agências. E eu queria perguntar se mudou a sua posição ou se ainda a recomendação é não vacinar crianças. Primeiro, gente, qual é o problema atual que a gente tem aqui no Brasil? As crianças estão lotando as UTIs? As crianças estão morrendo? Ontem teve um dado que está faltando UTI pediátrica, não sei se... É da onde esse dado? Não, vou pegar aqui, ó. porque UTI pediátrica é porque diminuíram, porque nunca fecharam todas as UTIs pediátricas. Pergunto, óbitos em crianças, quantos tiveram? Mas, só para complementar o... Saber se elas têm comorbidades. Independente do óbito, eu acho que no começo, na outra, né, na outra variante, as crianças não estavam pegando. A gente está vendo um caso muito maior das crianças com Covid agora, né, com a Ômicron. É, precisa ver esse dado, está complicado essa fonte aí. É, o G1. Então, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Gente, a gente tem que ver o que falam para a gente e o que a gente observa. Obviamente, a ciência, o que falam, os dados, o que eu estou vendo é o seguinte, não vi, nessas mil e poucas pessoas, alguém falar que uma criança se contaminou e precisou ser internada. No contexto global, que estão tendo 200 mil casos por dia, 150 mil, é possível que alguém interne. O que eu quero saber é se essa criança tinha comorbidade. Portanto, que mesmo sem a gente ter um estudo claro, a gente até indica para quem, para uma criança com comorbidade. Agora, você vê o comitê britânico de vacinação de 5 a 11 anos, sabe quais são as conclusões dele? Que precisamos avaliar mais antes de liberar para as crianças sadias. Por que que eles falam isso? Porque eles têm receio das complicações desconhecidas e algumas já descritas. Então, quer dizer, essas UTIs pediátricas, aqui, a recebida, o Caio Salviro, ele é meu, eu fico tratando meus pacientes, ele municia de dados, né? São 8 crianças internadas, o que foi levantado usando as UTIs pediátricas. Agora, precisa ver essas crianças, se elas têm só o Covid, porque a Omicron não está associada à fatalidade de crianças no mundo inteiro. Eu conversei com o Shankara, que passou com isso, ele atendeu 200 crianças, nenhum óbito. Ele atendeu 200 crianças, que foi aquela que procuraram o médico. As outras, nenhum médico procuraram. Mas a pergunta é, a Omicron, ela está pegando muito mais em criança que é a outra variante, que a gente está vendo muito mais casos. O meu filho pegou Covid, eu estou vendo um monte de criança com Covid. Pega, mas ele sai. O que o Shankara me falou, que eu não vi ainda nenhum caso grave de criança, é que essa Omicron, diferente das outras variantes que eram mais agressivas por adulto, deixa a criança um pouquinho mais cansada, um pouquinho dor de cabeça, mas não precisa nem internar. Mas é mais transmissível, né? A criança não transmite mais, não. Tem um estudo mostrando, no Lancet, que quem mais transmite são pacientes com 50 anos. Agora, você vê a criança transmitindo. Eu quero refrisar aqui, qual o problema que nós estamos tendo hoje no Brasil com UTIs pediátricas, mas pelo amor de Deus. Uma reportagem da Folha, falou que sete estados estão com cenário... Não, eu estou citando a Folha, porque ela não é uma apuração. Lógico. É, porque, assim, eu achei reportagem do G1, do Correio Brasil. Quantas crianças vocês viram com Covid que foram hospitalizadas? Eu quero desafio alguém que está assistindo, escreve no nosso... Aqui embaixo, eu quero saber quantas crianças vocês conhecem que foram hospitalizadas. Gente, eu estou no dia a dia. Eu estou vendo. Eu já vi mais de mil desde 20 de dezembro até agora. A gente não está vendo isso. Ah, mas os seus números não são vários. Por que essa... Agora, colocar na época lá atrás, também algumas crianças tiveram aquela síndrome multissistêmica. Então, a questão não é essa. A questão é... Por que que acha que o britânico lá abriu? Porque ele viu que não está adiantando nada. E ele viu que não está congestionando o hospital. O que eles estão falando lá é o seguinte. A gente já está há dois anos com esse negócio. A gente já sabe como fazer. Nós vamos deixar para a população saber o que faz. O responsável. A loja. Precisa entrar de máscara? Entra, põe a máscara e entra na máscara. Mas não vai ter mais essa restrição de... Sabe? Essa coisa... Regulamentação. Mesmo porque o cara fala o seguinte. Ele fala... Não segura, ômigo. É impossível você vacinar o mundo inteiro. Sim. Com várias doses. Como é que eles vão vacinar Não, e agora é o seguinte, gente. Nós temos que ver o seguinte. Funcionou 95%. A hora que eu vi 95% da variante selvagem eu falei, vamos embora. Aí foi mudando, foi caindo. Foi mudando, foi caindo, foi mudando. Foi caindo. Chegou a Ômicron. Ela driba até a imunidade natural. Que hoje é uma unanimidade. Então, quer dizer, você não tem como você ficar insistindo com uma vacina que ela é para outra. Ah, mas aí... Ah, os debaulos estão errados. Tá bom, vamos ver. Quantas pessoas estão pegando com Ômicron? Quantas pessoas que estão pegando Ômicron tomaram três doses. Israel tomaram quatro doses. A ponto dos maiores imunologistas de Israel mandar uma carta aberta para reconhecer que na presente momento com a variante Ômicron as vacinas não estão resolvendo e você joga sempre lá tem uma toxinazinha que entra na vacina para estimular. Então é custo-benefício. Só complementando. O que acontece, aparentemente? Eu peguei isso. Isto é dinheiro, valor econômico, Correio Brasiliense, Gazeta do Povo. Tem muito poucos leitos pediátricos. Tem um estado que tem menos de dez. Sim, esse é o problema. Então... Tem três leitos. Então, por exemplo, com cinco vagas é o caso do estado do Mato Grosso. Por isso estão lotados. Por isso que lotam. Mas assim... Não tem estrutura para... Olha, gente, eu vivi as variantes graves. Não está chegando nem perto. Eu só estou com dois casos internados que vieram de fora que são graves. E o resto, a pessoa está com o Covid, mas internou por outro motivo. E eu não estou vendo complicações de Covid. Eu não posso ignorar isso, porque... Uma coisa, doutor. Uma dúvida. Vamos embora. Uma dúvida agora. Pergunte ao doutor. Por exemplo, a primeira Covid, a velha, de Juan, a original. Respondia com corte quântico, é uma beleza. A China. A China, aquela primeira, perdi o olfato, o paladar. Perdi o paladar. Sim. Essa nova... Não. Às vezes. Então, alguns perdem, outros... Tem um espirro, dor de garganta, parece um resfriado. E passa e vai embora. Mas tem gente que perde o olfato. É o quê? Bom, é o seguinte. Tem uma dúvida. Eu conversei com o Shankar. Isso não é oficial ainda. Mas ele está observando que nessa variante, apesar de letalidade ser muito, muito mais baixa quando comparado com as outras, ele está observando alguns casos neurológicos. Mais frequente. Então, algumas pessoas desenvolvem essa perda de olfato e até porneuropatia. A observação dele, ele comentou comigo. Eu falei, olha, não estou observando. Lá ele não dá ivermectina. Porque o que causa isso é aumento de partícula viral. Se a ivermectina diminui ou não, eu não sei. Eu quero que meus colegas de evidência estudem, etc. Mas eu não estou observando essa complicação com meus pacientes. Eu observo, às vezes, muita dor de cabeça depois que passa. Às vezes, uma fadiga nessa Ômicron. Mas, se a gente não observa, eu não estou observando o que ele me falou. Porque ele está lá na frente. Em relação à perspectiva, como ele está um mês na frente, ela já está caindo. Eu acho que daqui a três semanas nós vamos ver essa queda. Queda nos casos. Nos casos. Porque, acho que foi 180, 200 mil, e pode ser que chegue 300 mil num dia. Se você chegar a 300 mil num dia, o índice de mortalidade no Brasil, falando por cima uma conta que o Caio Salvino fez, não posso dizer que é um dado oficial, mas está dando 2,5 a cada mil. Se você tem 300 mil casos, vai ter uma morte de 300, 400. É. Que nem chega de perto quando foram aquelas 5 mil mortes que a gente tinha por dia. Sim. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, gente, vamos enxergar o problema atual. O problema atual é não está ocorrendo fatalidades. Os prontos socorros que estavam lotados, deu uma diminuída, aí lotou de novo. Eu tive uma diminuída no domingo, aí hoje aumentaram as procuras. minhas, então quer dizer, eu estou tendo sim aumento de casos, a ponto de que as minhas não conseguiram as contas que eu queria passar para vocês aqui. Mas a maioria, a maioria que começou a tratar desde o começo comigo, eu internei um senhor de 86 anos que não começou a tratar, saiu facinho só com a teta de oxigênio e eu estou com dois casos que estão, um chegou praticamente entubado de lá, chegou aqui, já tivemos que entubar. Não sei se ele ainda é um resquício porque deve ter uns 3% de delta circulando aí. não sei se ele é de delta, não vou perder meu tempo pesquisando, mas está recebendo tratamento. E uma senhora de 82 anos que vai sair, mas que está me dando um pouco mais de trabalho. Agora, no contexto de eu ter 36... Tudo em casa, em casa. É, todo esse pessoal que veio, vem de fora. Agora, no contexto global, se a gente tinha 36 pacientes internados no auge, nossa, é muito pouco. Isso se comporta com o que a África do Sul viu que está na frente. Sim. E lá nos Estados Unidos, um grupo de médicos liderados por um senador estão querendo que foque no tratamento um pouco até vir outras vacinas mais modernas. O ideal seria que nem aquela vacina do Calil, que ele tem uma visão diferente, ele acha que tem que vacinar criança, mas não tem nada de mais. Eu tenho que reconhecer que a ideia dele de... Você tem que debater ideia e ver o que é melhor para o paciente. Você não tem que ficar com intriguinha. Nem ataque pessoal. Posso fazer um break? Posso fazer um break? É só para a rede? Então é só para a rede a gente continua o papo aqui. Reginaldinho, para a rede o break a gente continua, doutor Zé Balos, quem está ouvindo o rádio a gente volta e recapitula para vocês e a gente continua o papo aqui na Panflix. Vai lá, Reginaldo. Boa. Reginaldinho. Papinho da Panflix. Pô, você foi bombardeado aí, né? Foi, foi. Você foi bombardeado. Mas eu não ligo, eu não ligo. Esse aí é um colega que na realidade eu fui assistente dele muitos anos atrás. Tenho uma estima, um carinho porque ele me ensinou medicina e eu não sei o que aconteceu que foi para agressão pessoal mas eu tenho fé que ele vai melhorar, que eu quero que as pessoas melhorem porque agressão pessoal é uma coisa, debater ideias é outra. e eu vou tocando o meu trabalho e torço. Fiquei magoado porque ele que assinou o meu título de especialista e depois agora disse que eu não tenho mas isso tudo é um detalhe que eu não vou entrar porque a energia disso é muito barato. O doutor, mas eles falam. A Unifesp, outra história. Oi? A Unifesp, outra história. Fez uma carta. Então, aí eu vou falar para vocês então abertamente aqui é algo que eu quero que essas pessoas melhorem porque a carta da Unifesp eu estou aguardando curioso que nós mandamos uma notificação parece que ela não é oficial da Unifesp são alguns professores e a própria revista ela fala já me traz algum negacionista que eu recebi uma carta de repúdio mas aqui em São Paulo não sei porque a gente trabalha direito eu nunca quis causar problema para ninguém eu fui tratando eu acho que causa um pouquinho de incomoda um pouco quando você vai tratando vai tendo sucesso vai resolvendo então agora eu recebi uma carta da Universidade Federal de Minas Gerais dando dizendo que a postura não deveria ser essa deveria ser me chamar para conversar se tem alguma coisa me elogiando e ainda dizendo que a evidência sozinha não é medicina a medicina tem que ter uma medicina da arte de observar e de fazer diagnóstico isso é tão verdade que se a gente não tivesse tido essa postura três monte de gente ia morrer antes de sair os estudos na Inglaterra a gente curou um monte de gente antes eu e médicos do Brasil inteiro mas eu não estou preocupado com isso estou curioso porque mandamos uma notificação para saber se era da Unifesp e aí em 48 horas eu vou ter essa resposta eu tenho certeza que não a ciência não pode interditar debate exatamente totalmente contra a ciência agora me fala uma coisa estou mandando uma nota de resposta mas eu vou deixar isso com os profissionais eu posso falar uma coisa gente nós temos que manter a energia a vibração na união a energia sim claro e aí eu prefiro nunca para agressão pessoal nem responder porque aí você fica no mesmo nível eu prefiro continuar fazendo o meu trabalho e debater tudo aquilo que foi colocado você debate com argumentos inclusive para a carta da Unifesp e foi uma precipitação da matéria da revista alegar que foi a instituição e eu soube já que tem gente dentro da instituição que me adora que não gostou nada disso porque estão abandonando a medicina real que é essa que salva a gente diante de uma situação nova vira uma briga da série B mas agora a pergunta que fica é por que eu incomodei tanto com a entrevista porque aqui eu nunca incomodei tanto por que eu incomodei tanto lá quando a gente começou quando a gente começou a fazer o o Jean veio aqui veio vários médicos e você sempre atendia a gente você sempre passava as informações e a gente fala pô tá acontecendo isso depois vinha o oficial vinha porque demora demora o Tedros lá quando ele fala você fala não o órgão que tá acontecendo isso por exemplo vai mudando a história vai mudando vai falando antes que eu tô na linha de frente isso como você tá lá e aí você fala pelo que eu observei o Emílio aqui ó aqui é o lembra a moçada tá saindo na balada isso a moçada no final do ano no final do ano passado vai aumentar os casos aí veio aquele aumento de casos aí a gente sempre ligou pra você pra você passar aqui a informação pros ouvintes agora e aqui é um debate livre é um debate é muita vantagem quem tá vendo no dia a dia você vê a mudança antes e todas as instituições chegam às conclusões depois isso tamo de volta aqui tamo de volta tamo de volta aqui na programação da Jovem Pan doutor Zé Balos tá aqui tamo falando do Omicron tamo falando da Covid ele tá trazendo pra gente então várias dúvidas várias dúvidas tem muitas muitas dúvidas apesar de ele falar muita gente fica ainda na dúvida Emílio por exemplo eu vou falar uma coisa fazer uma pergunta inversa pra você eu sou inversa um belo papai que é uma pergunta inversa não pra ele raciocinar uma pergunta inversa na interrogação só passar um dado só passar um dado nos Estados Unidos a Delta matou 16 em mil é isso aconteceu que a Delta que nós não tivemos uma grande explosão de Delta que compregaram a minha tese é ponto da gama e a Omicron nos Estados Unidos 9 em mil aqui no Brasil tá um terço disso praticamente por enquanto vamos ver Boa vou fazer uma pergunta pra você o seguinte o que tem de estudos relacionados a vacinação voltando para as crianças que prejudica o que que tem de falando assim porque a gente sai muita notícia vem o debate e fala pode dar ataque cardíaco muita informação muita informação o que a vacinação prejudica com os estudos que o senhor observou então o que acontece é o seguinte os estudos que falam que protege 95% que a gente tem é com a variante selvagem então começa uma situação que talvez esse imunizante não contém a infecção nem disseminação de crianças em relação aos estudos foram estudados 60 a 90 dias e tem evidência sim de que ocorre pode ocorrer uma complicação tá na bula tá na bula isso você leu a bula você não leu a bula você foi lá e tomou a vacina eu tomei a vacina eu tomo vacina você leu a bula eu li a bula eu li a bula ele dá atenção pra tomar vacina 90 dias de novo é difícil mas assim é a bula e o que se fala o que que o que prejudicou uma criança então agora o que que aconteceu uma coisa que a gente não sabe se é verdade ou não mas lá nos Estados Unidos estão levantando isso os colegas tem muita subnotificação de complicação dessas vacinas isso existe tanto é que aquele senador tá dando apoio pra esses colegas e tão abrindo os dados e vão abrir os dados e nós vamos ter eu preciso ver se é verdade ou não porque tem que tomar cuidado você que tá assistindo com as informações na internet contra vacina e pró vacina cuidado pra vocês não serem manipulados vocês tem que raciocinar então é o seguinte mas esse é que é o problema né doutor porque é muito especial o médico é um muito especialista é mas o médico tem que ter dados pra poder tirar a conclusão mas tão abrindo os dados e tá muito cedo também exato então mas o que eu quero que as pessoas entendam é que nós estamos numa circunstância não emergencial no Brasil em que eu acho que não vale a pena você ter o risco de usar uma vacina já dita fora de moda pela Organização Mundial de Saúde e que a gente sabe que mesmo que seja uma dose menor aconteceu um problema aí deram dose adulta pra criança mesmo que seja numa dose menor essa produção que a gente sabe que é uma proteína que é a que causa a doença então aí você fala mas os estudos mostram que é seguro seguro até quando dois, três meses e aí o que aconteceu aí você fica inseguro por quê? porque tem o British Medical Journal ele fez um levantamento de uma pessoa que a gente não sabe até que ponto é verdade ou não mas que os estudos não foram feitos com os critérios de segurança que deveriam ter sido quer dizer criticam isso eu não vou falar que é ou não porque eu não sei mas tem esse estudo aí você começa a ficar seguro aí a pergunta é nós estamos com uma Omicron gente eu gosto de resolver o problema na hora porque quando você tem um caso ele é dinâmico você tem que dar um antibiótico na hora certa não é mais o Covid é infecção bacteriana você tem que tratar a embolia pulmonar não é mais o Covid é o trombo no pulmão é o paciente então quer dizer hoje dinamicamente aqui pela Omicron eu não acho que vale a pena rusco o benefício minha opinião pessoal você imunizar a criança com uma imunização que é por uma variante que não existe mais que não está mais em circulação e você vai botar um risco que os estudos estão em andamento quem falar que o estudo não está em andamento desculpa está mentindo mas aplicaram 9 milhões dos Estados Unidos então vamos ver esses dados então mas vamos lá o que a gente tem que fazer é o esquema de sempre né é máscara é procurar não ficar em lugar cheio de gente essas baladas essas coisas festa casamento essa bebedeira é isso né tem que tomar lavar a mão é o mesmo esquema tem que tomar cuidado mas do ponto de vista prático com a Omicron não vai dar certo ela está pegando todo mundo e está imunizando então tem uma nova vacina mas tem ainda essa vacina que você está falando é ultrapassada não funciona tem uma quarta dose não quarta dose não booster a organização OMS está produzindo uma nova vacina específica eu não sei se ela que produz são os fabricantes agora por exemplo a pergunta que fica é nós vamos conseguir controlar o processo infeccioso da Omicron eu não acredito que não porque só você vê o número de casos 200 e vai caindo e máscara não sei se vai segurar agora se você por exemplo eu acho assim é um absurdo você sozinho de máscara no seu carro ou você nadar de máscara porque eu não tenho o menor senso nadar de máscara eu faço sexo com máscara eu faço natação de máscara só faz um furinho eu sou uma pessoa toma banho mas ele faz um furinho de leve o doutor manter os cuidados sempre o doutor o senhor está falando que a Omicron o vírus foi ficando mais leve com a questão da observação da agressividade não sabemos a médio prazo como vai ser o pós-covid mas a princípio sim se você acredita que o Omicron seria o início do fim do vírus ou ele vai se tornar uma gripe não só eu como um monte de outros cientistas do mundo inteiro e até a organização mundial reconhece que a Omicron veio pra acabar com a pandemia porque ela imuniza o que não quer dizer que é sair pras pessoas saírem imunizando porque por menor que seja o índice de fatalidade de repente essa pessoa tem uma pressa de exposição individual então não vou falar pro pessoal sair pegando por aí mas que realmente quem está pegando essa variante fica 5, 6, 7 dias quem pegou a doença não pega pulmão quem não pegou a doença pega um pouquinho do pulmão a gente trata com o protocolo vencedor lá do Pará então quer dizer nós estamos tendo bons resultados com tratamento e essas pessoas estão se imunizando inclusive contra as variantes anteriores então eu acredito sim quando eu usei a expressão que não é CP é variante fui corrigir no Ministério da Saúde e o cara estava certo agora falo certo pra vocês aqui é variante essa variante quando eu falei que ela seria uma variante vacinal fui criticado mas ela está sendo uma variante vacinal tanto que o Boris Johnson abriu acho que vai abrir a Suíça Dinamarca vai abrir também vai abrir o Boris errou muito também foi pra balada a Argentina agora fez a balada a Argentina não precisa mais PCR pra entrar não? não eu acho que os caras agora na Argentina estão abridos porque estão precisando de sim é porque isso é decisão política né tudo é decisão política né por isso que eu nunca fiz política aqui e por isso que eu acho que as pessoas estão atrás da experiência de a gente que atende a gente olha eu nunca tomei partido de A ou B você precisa o colega que está nos assistindo precisa colocar o paciente em primeiro lugar e se tiver opiniões diferentes vamos argumentar mas jamais taxar um colega de negacionista sem o menor respaldo de quem não viu a entrevista como é que vai ser negacionista eu estou há 24 horas vou sair daqui vou ver um caso que está me preocupando lá que eu vou resolver no hospital como é que me chama de negacionista a gente que criou um protocolo que é reconhecido no mundo inteiro como é que vai me chamar de negacionista se eu trato todo dia então a gente vê que aquela história do Matias Desmet nós temos que conscientizar as pessoas e vem que eu estou aqui como médico eu sou médico que gosta do que faz que raciocina que pensa eu não sabia mas a gente acabou fazendo a diferença na observação eu e colegas do mundo inteiro e colegas brasileiros também aprendi muito com colegas brasileiros então gente nós temos que olhar o paciente em primeiro lugar agora se é aquele tratamento que não foi pregonizado poderia trabalhar algum projeto que levanta essa teoria de conspiração eu não sei eu sei que hoje nós temos que focar no tratamento e lá nos Estados Unidos os caras estão pegando pesado estão pegando pesado a nível de congresso a Suprema Corte não exige mais passaporte vacinal que era um absurdo você exigir um passaporte que a pessoa pega e transmite isso é psicose em massa isso é algo que como é que todo mundo você sabe ô Zebalo você sabe que eu fico tem criança que voltou a fazer xixi na cama isso é terrível é terrível a parte psicológica tudo bem eu acho que a gente também não pode a gente está num tem milhões de pessoas assistindo a gente tem que sempre levar uma informação a informação e sabe mas eu acho que também isso aí é uma coisa que é uma consequência é uma consequência também terrível complicado por isso que eu acho que poderia liberar com mais racionalidade como nós estamos vendo os exemplos lá de fora agora vamos olhar a curva de casos e a curva de fatalidades no Brasil a diferença de gráfico é igual que foi na África do Sul por isso que eu estou otimista vai ter gente com comorbidade que vai perder a vida porque pegou Covid vai mas eu quero repetir o alerta nunca tome corticoide nos primeiros dias procure um médico logo para ele te monitorar e se ele não gosta de medicamentos polêmicos ele tem certeza que ele vai te dar o corticoide na hora certa porque isso é uma anonimidade e os casos são a maioria evolui muito bem quem já teve a doença como vocês são dois dias o Samy é bi o Samy é bi assumido bi assumido ele conta para todo mundo antigamente ele ficava no armário mas muita gente aqui na mesa é bi enrustida eu não vou tentar porque a vida particular de cada um cabe a cada um você quando era pequeno você tomou biotônico eu tomou as mães eu tomava sustagens álcool e emulsão de escote era bom era bom biotônico fontura tinha álcool as mães davam para a gente para dar uma dormida para ficar tranquila ô doutor internações em São Paulo dia 26 de dezembro eram 969 menos de mil e agora está 3.300 então aumento vão ter casos que vão internar principalmente que não trataram mas eles eles tem uma evolução mais rápida e desses aí precisa ver quantos precisaram de UTI eu não estou vendo isso e aí você tenta se informar aí tem aquela história de que tem mais vacinados na UTI do que não vacinados eu sou um cara muito frio e imparcial então nós temos que ver o seguinte a grande maioria das pessoas de São Paulo foram vacinadas só que eles não estão considerando totalmente vacinados quem tomou duas doses está mais seis meses sem vacina eles não estão considerando vacinados quem tomou só uma dose então eles só estão considerando vacinados quem tomou três doses se for assim a maioria dos brasileiros não estão vacinados então eu sinto que existe uma tendência também não sou contra a vacina de dar uma forçada nisso está muito claro isso porque eu tenho por exemplo um caso que chegou e foi entubado e que tomou três doses tem um outro que não tomou vacina e está me dando trabalho tem um outro que não está comigo mas que tratou a distância que tomou vacina foi entubado tem um outro que não tomou vacina e está precisando de oxigênio eles estão eles estão não dá para dizer para essa variante ômicron que a vacina protege agora tem um estudo do cdc lindo que para as variantes anteriores diminuiu sim as internações nas circunstâncias atuais sabe mudou o tempo não é mais o ensolarado não é mais aquela tempestade nós estamos mais com uma variante mais que um dia ensolarado nós temos que entender e dar soluções para o presente momento que com atraso é o que está acontecendo na inglaterra é o que está acontecendo é o que a organização mundial de saúde está falando é o que o cdc falou reconhecendo a imunidade natural que eu não entendia como não reconhecia isso é imunologia básica a imunidade natural funciona até para ômicron que pega mas fica fraquinho então gente nós temos que dar soluções a situação é nova soluções novas então vamos ouvir o que a organização mundial de saúde está falando que as vacinas precisam ser atualizadas que foi o que eu falei lá no programa porque não precisa ser médico mas a OMS diz que o negócio vai para frente vai durar bastante vai durar bastante o negócio só se aparecer uma outra letra grega porque a omicron acaba rápido fui lá fiz a foto lá do SUS fez a foto hashtag orgulho hashtag orgulho obrigado SUS agora eu estou livre não adiantou nada doutor de repente você não teve um caso grave mas por exemplo eu indiquei sempre para 60 anos para cima sim para 30 anos para baixo não para os anseões de 51 e de 31 para 59 como eu não tinha certeza se ia ser pior a doença ou ia ser o risco da vacina eu falei olha não tenho informações para definir eu sempre fui muito transparente com isso e tem a minha consciência tranquila gente é ô doutor queria agradecer você mais uma vez você ter vindo aqui eu tenho certeza que muita gente se tranquiliza não é se tranquilizar a gente tem que tomar um cuidado usar máscara lavar a mão quanto tempo a gente fala isso isso mesmo o que foi ele faz gracinha ele vem com o G1 com a folha de São Paulo ele não vai votar no Brasil aí ele vem aí ele vai embora aí ele fala assim os leitos os leitos infancistas estão votados quantos tem? dois preocupação do Samy é com a adega nova dele que ele comprou e vai embora do país depois dois eu vou te mandar um oficial e manda um vinho para o Zé Balos a gente tem a tentar olhar o Zé Bronze lembra que fizemos fizemos um estudo mas hoje tem brinde do Delari tem brinde dá um pampam para o Zé Balos dá um pampam para o Zé Balos ah sim claro vamos fazer pode deixar que eu vou fazer o doutor obrigado hein mais uma vez o doutor Zé Balos esteve aqui com a gente tem lá o Instagram dele no Instagram do doutor Zé Balos sempre ele passa as informações que ele troca ideia com outros médicos como ele falou não tem nada de política esse papo todo que os políticos entraram nesse negócio então é uma confusão mas se você quiser entrar lá o Instagram é arroba Zé Balos 59 Zé Balos com dois L arroba Zé Balos 59 ele sempre está passando lá as informações no no Insta no Insta olha eu estou otimista com essa nova Omicron agora se a Organização Mundial de Saúde falou que isso vai longe deve ser ele vai ter um problema vai acalmar uns 6 8 meses então eles sabem alguma coisa que eu não sei porque vai imunizar essa Omicron vai imunizar esses 3 mil leitos são de UTI vou confirmar aqui pra gente boa aí precisa ver a gravidade deles quanto tempo vai ficar internado porque 3 mil leitos no Brasil inteiro não só São Paulo só São Paulo e são adultos né são eu acho que ele conta tudo eu te mandei o gráfico pra você dar uma olhada o Sam manda os gráficos e as vezes ele não manda as vezes ele não manda eu mandei eu mando quem mandou isso quem que te mandou não isso é o doutor Pirulito doutor Pirulito não Pirulito não manda nada isso são os dados da Fundação Sead é e quantos leitos tem qual é a porcentagem eles não falam que é leito aí tem a porcentagem mas o que que eles falam que eu vi desde que a gente pediu os dados eles não dão porque aí o número de leitos eles mudam eles mudam esse é o dado que está disponível em todas as falhas que ele tem inclusive senhor Dória a gente está aguardando até hoje Dória bloqueou o Sam bloqueou o Sam doutor Zé Barros muito obrigado valeu doutor muito bem